Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula, que hoje vai ser de ciências. As multiplicadoras, você já conhece, Cláida Nogueira e eu, Nádia Lopes. Vamos trazer para vocês um pouco, explicar para vocês e trazer para vocês a discussão sobre hábitos e manutenção de higiene, que embora pareça um assunto muito simples, mas é um assunto que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, traz grandes preocupações para as pessoas da área de saúde e o que é a falta de higiene, a falta dessa manutenção da saúde, o que acarreta, quais as consequências que trazem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, em tempos em que nós não podemos descuidar dos cuidados e a gente, a cada dia, a gente vem percebendo a importância da higiene, né? Diversas higienes. A gente vai falar hoje de higiene de forma variada e vocês vão acompanhar com a gente um pouco, né? Sobre isso, refletir um pouco sobre os hábitos que vocês andam tendo aí na casa de vocês, com o corpo e com o ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco, né? Sobre a saúde, o que é que a saúde, ela está diretamente ligada a hábitos de higiene. Então, como os hábitos de higiene, eles, esses hábitos favorecem a manutenção da nossa saúde. Então, parece um assunto muito simples, um assunto, às vezes, até banal de se falar, mas, de fato, é um assunto sério, é um assunto que precisa ser discutido com vocês, né? Esse assunto, apesar dele parecer muito simples, muito banal, né? Ele tem despertado uma atenção especial ao longo dos anos, né? De todos os profissionais que fazem parte da saúde. Então, né? Como você imagina, né? Eu queria que vocês agora parassem um pouquinho para pensar. Então, eu queria que vocês, não sei se vocês já assistiram alguma reportagem, algo que falasse sobre essa questão, e eu queria saber como é que vocês imaginam as condições de higiene da população no Brasil antes, né? Da chegada dos portugueses, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, como será que era? A gente vai entender um pouco esse processo histórico, para depois a gente entender por que que essa, há essa preocupação tão grande, né? Então, nessa época do Brasil-Colônia, como será, né? Que acontecia a higiene? Será que era da mesma forma que hoje? O que é que evoluiu? O que é que não evoluiu? Quantos banhos, né? Você acha que as pessoas dessa época tomavam? E hoje, quantos banhos você toma? Qual a importância que você dá para a higiene no seu dia a dia? Quando a gente fala sobre esse assunto, né? As pessoas, ah, higiene, parecendo que é algo muito simples, não é. A gente vai ver, ao longo dessa aula, como é importante a gente continuar discutindo sobre isso. Por quê, né? Parte da medicina procura a prevenção e a manutenção do bem-estar individual, bem-estar coletivo, através da saúde e através da higiene. A higiene está intimamente relacionada à saúde, a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? Então, a higiene, né? Corporal, diz respeito a esses aspectos aqui, ao banho, a higiene do cabelo, higiene dos dentes e a higiene das unhas. Vejam, né? Como um fator está relacionado ao outro. O que é que o meu banho, né? O que é que traz de consequência quando eu tomo banho, quando eu não tomo banho adequadamente ou diariamente, né? O que é que isso vem acarretar para a minha saúde? E a higiene do cabelo, a higiene dos dentes é importante, a higiene das unhas. Como esses fatores, eles podem promover a saúde ou não? Por exemplo, quando a gente não higieniza, né? Os cabelos das crianças, quando a gente não tem esse cuidado, essa higiene diária, né? Esse cuidado diário, o que é que pode acarretar na cabecinha das crianças ou até na cabeça dos adultos? E o banho, o que é que pode acontecer quando eu não tomo meu banho diariamente, né? Quais são as doenças que estão relacionadas à falta de higiene? E com os meus dentes, quais os cuidados que eu devo ter com eles? As minhas unhas, as minhas mãos, é de suma importância que a gente compreenda que nós somos um todo. E quando a gente não valoriza, não prioriza a higiene, uma série de consequências, claro, vai trazer para a nossa vida. Então, manter limpo o nosso corpo e o ambiente que vivemos é tarefa individual indispensável. Cada parte do nosso corpo tem características diferentes e precisa também ser cuidado de forma específica. Vejam só, as mãos, né? Elas merecem uma atenção super especial, a gente vai ver, né? A gente está vendo, na verdade, né? Principalmente agora que nós estamos ainda na pandemia, a gente vê, a gente viu, né? Quem ainda não tinha se atentado para isso, pode perceber qual a importância da gente manter. Gente, as nossas mãos é uma das partes do nosso corpo que mais entra em contato com superfícies, outras, né? Superfícies. Então, tem lugares, por exemplo, que as pessoas não fazem uma higiene diária, como, por exemplo, as maçanetas das portas, o corrimão de uma escada, alguma parte do banheiro, né? Então, sim, tem vários ambientes em que a gente sabe que as pessoas não fazem a higiene correta, não fazem a higiene adequada, e a nossa mão entra em contato. Quando a nossa mão entra em contato com esses locais, todas as bactérias que estão ali, vai para as nossas mãos, e aí a gente leva, as nossas mãos, elas levam, né? Essas bactérias, esses vírus, e a gente pode estar contaminando outros locais, né? Então, a gente sabe como é importante higienizar as mãos, ter esse cuidado especial com as mãos, não é isso? Então, vamos começar falando sobre higiene da mão e como é importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Mas, antes disso, eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu vou trazer um vídeo para vocês, que vai trazer essa história, né? A gente vai falar sobre higiene das mãos, dos dentes e outras formas de higiene, mas antes eu vou trazer uma história para vocês de como era, como era feito a higiene, né? Do corpo e do ambiente na época do descobrimento, na época em que os portugueses chegaram aqui, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês, vou tirar esse daqui e vou compartilhar com vocês esse vídeo, tá bom? Vocês podem ler depois nesse site, o site do Fantástico, né? O site do do, do Fantástico, do, do, da Globo, né? G1.com, vem trazendo uma reportagem bem interessante que tem aqui, vocês podem estar lendo depois, mas a gente vai ver em forma de vídeo como era, como era que ocorria a higiene dessa época, tá bom? No Natal Americanos, você acha mais que presentes, acha histórico. Em tempos de covid, lavar as mãos virou a regra número um, uma ação simples que pode salvar vidas. Hoje a gente sabe disso, mas nem sempre foi assim. Olha, os hábitos de higiene comuns, como tomar banho todos os dias, só se popularizaram no começo do século passado. Agora já pensou como é que era a vida antes disso? Quem vê hoje a Praça 15 no centro do Rio, assim toda limpinha, arrumadinha? Não imagina que um dia já foi bem diferente. Chão de terra, esgoto pelas ruas, tempos do Brasil Colônia. Onde hoje é a Praça 15 no centro do coração do Rio de Janeiro, que o povo jogava os seus dejetos. As pessoas faziam as suas necessidades em barris, em baldes, que depois eram levados para o mar pelos escravos. Eram os chamados tigres, que tinham esse apelido porque ficavam rajados com os dejetos que escorriam dos barris que carregavam. Quando a família real chega ali, ela chega numa cidade insalubre, numa cidade virtualmente podre, numa cidade muito suja que os assusta. Imagina, Dom João era espantosamente sujo, né? Não há registro histórico que ele tenha tomado um único banho de corpo inteiro. A cerimônia do beija-mão era, assim, um horror para muitos dos cortesãos, que tinham que beijar aquela mão com a qual ele se coçava o tempo inteiro. Ele era uma pessoa imunda. A falta de higiene já vinha bem antes de Dom João. Essa questão do descobrimento, né? Quando os europeus e portugueses chegam aqui, imagina para um indígena do litoral, a impressão mais forte deve ter sido o cegô. Aquele alito horroroso, né? Aquelas bocas, né? Aqueles dentes caídos, todo mundo, aquele bafo horroroso. Os índios brasileiros davam um banho nos europeus. Eles tinham hábitos de higiene corporal, higiene pessoal inacreditáveis. Eles tomavam de cinco a dez banhos por dia. Alguns os chamavam de anfíbios. Então, os indígenas brasileiros eram muitíssimo limpos. O que era higiene para eles? Será que esse conceito era alguma coisa? Eles passavam semanas ou até anos, talvez nunca tenham tomado banho na vida. Parece estranho, mas a higiene era tida como vilã da saúde. O banho foi proibido na Europa, nos séculos XV e início do XVI, porque como a peça era invisível, os médicos não sabiam como é que ela penetrava no corpo. Então, os médicos recomendavam que você desenvolvesse uma grossa camada protetora de cascão de forma que fosse atingido pelas doenças. Só no século XIX, em Viena, que um médico húngaro, chamado Iná Semelweis, fez uma primeira descoberta. Semelweis trabalhava num hospital que tinha duas maternidades. E uma delas tinha uma taxa de mortalidade bem mais alta que a outra. E que lá, os médicos que trabalhavam, faziam os partos, antes davam aulas de anatomia e mexiam em cadáveres. Semelweis ainda estava longe de saber qualquer coisa sobre vírus, bactérias, mas raciocinou corretamente que algo dos cadáveres passava para as mães. Ele obrigou os médicos a lavar as mãos antes de fazerem os partos. Resultado, a taxa de mortalidade caiu para índices normais. Essa é uma das enormes descobertas da medicina. Sim, porque descobrimos que a higiene, principalmente a lavagem das mãos, elimina a grande maioria desses seres invisíveis que a gente não enxerga. Mas daí a higiene virar um hábito não foi um caminho tão natural. O que impulsionou isso não foi a necessidade de uma melhor saúde, mas a vontade de ganhar dinheiro. E nisso, os americanos eram mestres. Passou a ser muito feio você ser sujo. Para vencer na vida, tinha que ser limpo. A saúde foi uma consequência, foi um dano colateral. Hoje, o mercado brasileiro de produtos de higiene e beleza responde pela metade de toda a América Latina. É o quarto no mundo. Mas o brasileiro, em média, só consome um sabonete por mês. Por quê? O brasileiro não tem o hábito de lavar as mãos. Ele tem o hábito de tomar banho, mas não tem o hábito de lavar as mãos. Hoje já se sabe que lavar as mãos é fundamental. O mundo aprendeu que o coronavírus não é uma gripezinha, mas praticamente qualquer sabãozinho acaba com ele. Pela estrutura do vírus, ao redor dele existe uma camada de gordura. Então essa camada de gordura, se a gente passa qualquer produto de limpeza, por exemplo, sabão, desinfetrante, detergente, ela se rompe. Então qualquer sabão, sabonete, produto de limpeza rompe a camada de gordura do vírus e ele morre. Mas é preciso lembrar, não basta o sabão. O melhor sabão, ele não vai resolver todos os problemas. A gente precisa ter água, mas é água de qualidade para toda a população. Se você não tem água limpa, de qualidade, que você pode garantir que essa água não está contaminada, não tem sentido você ter o melhor sabão do mundo. Quem diria que sabão e água limpa, com uma combinação tão simples, pudessem ser tão eficientes? Eu fiz essa reportagem aqui de casa e por isso não estou usando máscara. Lavar as mãos, agora mais do que nunca, passou a ser um hábito necessário. Parte da nossa história de higiene. E com a vantagem de que só depende da gente. E tem muito mais sobre a história da higiene. Sobre isso que eu queria falar para vocês. A gente viu aí um breve histórico de como acontecia a higiene ao longo, como aconteceu esse processo de conscientização da importância da higiene para a nossa saúde. Então, a gente viu que, engraçado, houve um período em que tomar banho não era considerado um hábito saudável. E muitos exemplos de pessoas da realeza que não utilizavam banho ou hábito de higiene para se proteger. E a gente hoje sabe, com os avanços da ciência, ou até por questões também de mercado, cada dia mais a gente tem essa consciência de que a gente precisa da higiene para a manutenção da nossa saúde. Então, a importância da gente entender isso, a importância da gente continuar se cuidando, cuidando da nossa higiene, para que a gente tenha realmente preservado a nossa saúde, para que a gente tenha realmente consciência dessa importância. Então, vamos ver agora, vamos ver aqui comigo. Deixa eu só passar aqui para vocês. Como vocês viram na reportagem, quantos médicos falando da importância de um hábito simples, que é lavar a mão. Como lavar a mão tão simples a gente pode estar garantindo a nossa saúde. Então, a higiene das mãos é um ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um dos mais efetivos na prevenção de doenças. Por isso, em meio à pandemia da coronavírus, o que nos cabe é adotá-lo como um hábito permanente e frequente. E dessa maneira, a gente nos unir para barrar esse contágio. E não somente a gente fala hoje, a gente discutiu muito hoje e entende a importância para combater o coronavírus. Mas a gente sabe que outras doenças também a gente consegue prevenir com esse hábito muito simples, que é lavar as mãos. Apesar a gente saber da corrida desenfreada por álcool gel, com o grau alcoólico recomendado de 70%, para se proteger contra o vírus e bactérias, a dupla de água e sabão, que é mais eficaz ainda, é muito mais acessível. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade, que não tem como estar comprando álcool gel, a gente sabe que o sabão é suficiente para a gente manter a nossa higiene. Fazer a lavagem correta das mãos evita muita contaminação, não só o contágio, a proliferação do vírus, que a gente está enfrentando, mas outros tipos de doenças também. Então, é importante, mais do que tudo, uma boa higiene, água e sabão são essenciais para a gente se livrar desse inimigo invisível, a gente não vê as bactérias, a gente não vê os vírus, mas eles estão por toda a parte. Então, como a gente deve lavar as mãos? Ainda que pareça, embora pareça uma coisa muito simples, a lavagem da mão requer alguns cuidados específicos. Os mesmos usados pelos profissionais de saúde, dentre eles estão o tempo de duração adequado. Então, como lavar as mãos? A OMS orienta que o ritual completo dure de 40 a 60 segundos, o equivalente a cantar uma canção, parabéns para você, duas vezes seguidas. Com isso em mente, basta se dirigir à pia mais próxima e colocar em prática o passo a passo, completo e recomendado pela Agência de Vigilância Sanitária. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para quem ainda não está fazendo a lavagem correta, que bota a mão rapidinho ali e acha que a mão já está limpa. Não é assim, gente. A gente precisa seguir o passo a passo, entender como é esse processo, porque a lavagem da mão não é só na palma da mão, é na palma, nos dedos, entre dedos, em cima, no dorso. Então, a gente entender esse passo a passo, para a gente não botar a mão ali debaixo da pia rapidinho e achar que já está lavando a mão. Tem que ter todo um cuidado especial. Então, aqui vamos ver. Primeiro passo, passe o sabão e molhe com água. A gente vai pegar o sabão, passar na mão, molhar com água. Depois, a gente vai esfregar a palma da nossa mão. A gente vai esfregar a palma da mão, entre os dedos. A gente vai esfregar o sabão entre os dedos, como tem aqui na imagem mostrando. Depois, esfregar o polegar. É importante a gente fazer a lavagem do polegar. O dorso da mão, é nessa parte sobre a mão. A gente não tem o costume de lavar, mas também é importante fazer essa lavagem. E os punhos também. Então, a gente tem que ter esse cuidado todo, que não é só na palma da mão, entre os dedos. O polegar, né? Às vezes a gente lava a mão e o polegar fica para cima, né? E a gente lava e o polegar a gente não tem esse cuidado. Então, tem que ter esse cuidado com o polegar também. E fazer a higiene da mão completa, né? Lavar com sabão e enxaguar de forma abundante com água limpa, como a gente viu na reportagem, né? Não é toda a água que vai realmente eliminar as bactérias, os vírus da nossa mão. A gente tem que fazer com os produtos adequados, né? Então, hábitos simples de higiene, às vezes... A gente pensa que é um bicho de sete cabeças. São hábitos, na verdade, simples que nos ajudam em muito. Então, simples hábitos de higiene pessoal e coletiva possibilita ao ser humano uma longevidade muito maior hoje em dia. Pequenas ações que atualmente são corriqueiras para nós, antigamente eram desconhecidas. E contribuíram também para grandes surtos e doenças, como a peste bubônica, tuberculose. Então, a falta de higiene foram fatores que desencadearam, né? Grandes surtos dessas doenças. Para ter uma vida saudável, gente, é necessário, dentre outras medidas, manter bons hábitos de higiene. A oferta de água potável e o saneamento básico são imprescindíveis para a saúde da população. Porém, a gente sabe, né? Que a gente não deve esperar só por intervenções externas para conquistar esse fato e uma boa saúde. A gente sabe que, ao longo do tempo, as políticas de manutenção de saúde foram sendo implementadas, melhorando. Mas as pessoas também precisam buscar formas alternativas de cobrar, né? Cobrar dos setores responsáveis, cobrar dos políticos, saneamento básico, água potável. E a gente sabe que, no Brasil, alguns lugares ainda enfrentam esse problema, né? Ainda está enfrentando falta de saneamento adequado para garantir a saúde. Não é só a nossa higiene, mas a gente precisa que os políticos, os governantes, também estejam atentos a isso. Então, hábitos de higiene pessoal e coletiva, né? Contribuem muito para a manutenção da saúde. O fator cultural e climático do Brasil e o avanço da tecnologia facilitaram a higienização da população. Mas diversas doenças, ainda hoje, poderiam ser evitadas se alguns hábitos fossem incorporados na nossa rotina. Então, é importante, gente, que esses costumes estejam presentes desde a infância. Quando a gente ensina a criança, quando a gente mostra, ela já cresce com essa consciência, né? Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, lavar frequentemente as mãos é um dos hábitos mais importantes. Grande quantidade de organismo entra em contato com o nosso corpo, inicialmente pela mão. Então, com a mão suja, a gente pega no alimento, o alimento que a gente vai ingerir vai para o nosso corpo. Então, é um fator muito simples que a lavagem de mão resolve grandes problemas, né? E quando a gente for lavar também a nossa mão, a gente não deve esquecer das nossas unhas. E cortar as unhas adequadamente, deixar sempre ela mais curta. Se ela tiver um pouco maior, ter uma higiene e um cuidado também maior. Tomar banho diariamente, né? O banho é a principal forma de eliminar a sujeira da pele, que está acumulada durante o dia. Lavar com atenção cada parte do corpo. Não esquecer de secar bem. Escovar os dentes após a refeição. Gente, os dentes merecem especial atenção. A gente pode pegar, a gente pode contrair tantas doenças quando a gente não mantém uma higiene bucal correta, não é? Então, para evitar cáries, mau hálito e outros problemas bucais, é importante escovar os dentes, pelo menos três vezes ao dia. Nunca compartilhar as escovas, pois elas podem transmitir bactérias. O cuidado também, gente, doméstico, o cuidado com o chão, com o ambiente também é importantíssimo. Manter a casa, os móveis, utensílios limpos, ajuda a prevenir a proliferação de organismos, que vai causar doenças, claro, né? Além de deixar o nosso lar mais aconchegante, mais cheiroso, mais agradável. Lavar as frutas é um hábito que muito brasileiro não tinha, né? Com esse cuidado como a gente está tendo. Eu espero que esse hábito, ele continue, porque imagina uma fruta dessa que vai na feira, já veio, já passou por tantos lugares, claro que não vai estar limpo, né? Então, tem pessoas que pegam a lixo com a laranja da feira, descascam naquele local e chupam. Claro que aquela faca ou o contato da faca com a parte interna do alimento vai acontecer, você vai estar ingerindo, né? Ou até pegando algum tipo de doença por não ter esse cuidado. Então, frutas, legumes, verduras, eles devem ser sempre muito bem higienizados. Esses alimentos costumam ter organismos e pesticidas que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Usar escovas e buchinhas, deixar de molho em solução com água, né? E um pouco de água sanitária. São dicas importantes que podem ser utilizadas para combater as bactérias. Os alimentos orgânicos não são livres de alimentos nocivos e devem ser higienizados também. Se atente também para a limpeza do ambiente de trabalho. É importante a gente manter a higiene do local também para que a gente evite. Eu vou mostrar também para vocês um vídeo que vai mostrando. Eu sei que muita gente não sabe realizar a higiene bucal corretamente. E eu vou mostrar para vocês como deve ser feita essa escovação de forma correta. Olá, eu sou Jair Jair Rodrigues, sou cirurgiã dentista e vou ensinar a vocês sobre a forma correta de escovar os dentes. Nós temos aqui uma maquete da nossa boquinha e é importante que a gente lembre sempre de todos os dentes. Para a gente não esquecer de escovar nenhum grupo de dentes. É importante que a escova tenha a cabeça pequena, que seja compatível com o tamanho da sua boca, que o cabo seja adequado ao tamanho da sua mão, que tenha cerdas macias para não machucar a sua gengiva. É importante que você coloque a escova mais ou menos em um ângulo de 45 graus, que ele pegue dois a três dentes, que você faça movimentos de vibração, movimentos curtos e que a cerda, ela penetre um pouquinho na gengiva. Desse jeito você vai conseguir limpar adequadamente. Depois você pode varrer assim para remover a cigeira, sempre para longe da gengiva. Então você vai começar nessa sequência, nos dentes superiores, na superfície externa dos dentes, aqui é voltada para a bochecha e para o lado. Você vai em todos os dentes superiores, retorna aqui nos dentes inferiores. Depois você vai para limpar a superfície interna dos dentes. Então vai em toda essa região aqui e nos dentes inferiores. É importante que na região anterior você coloque a escova nessa posição vertical e não esquecer de limpar a região posterior e na região final aqui dos últimos dentes, na parte de sal, que acumula muita sujeira, muita bactéria. Nessa parte aqui dos dentes inferiores também é muito comum acumular cárter, acumular cálculo. Então, isso dá muita inflamação ao gengival. Então não pode esquecer, é uma região que você não consegue ver normalmente, só o dentista. Mas é importante você colocar a escova então na posição vertical e limpar esse grupo de dentes. E não pode esquecer de você escovar essa superfície da mastigação em movimentos de vai e vem para frente e para trás, porque nessa superfície aqui oclusal temos muitos sucos e as fissuras dos dentes acumulam muita sujeira aqui. Para finalizar, nós temos a nossa língua, que acumula muita bactéria, acumula muitos restos alimentares. A cor normal dela é rosa, claro. Então sempre que sua língua estiver amarelada, você está precisando caprichar um pouquinho mais. Então sempre lembrar de escovar a língua, colocar a escova e limpar a sujeira para frente. Para complementar a escovação, é importante utilizar o fio dental. Você vai pegar mais ou menos uma unha de 30 centímetros para enrolar o fio no dedo médio e vai deixar o polegar indicador livre para te ajudar no manuseio do fio dental. Lembrar sempre que após você utilizar um pedaço do fio dental limpo, você não pode levar o mesmo pedaço sujo para outra região da sua boca, senão você vai levar restos alimentares e bactérias de um dente para o outro. Então sempre que você utilizar, você vai pressionar um pouquinho levemente, não pode com muita força para não machucar a sua gengiva, você vai inserir o fio dental. Eu vou utilizar, deixa eu ver se esse outro modelo fica melhor. Isso, acho que aqui vai dar. Então você vai prender no dedo médio, pressionar com o polegar, você vai inserir o fio dental, passar do ponto de contato que tem entre um dente e outro, você vai inserir um pouquinho na gengiva de um lado, volta, entra novamente do outro lado da gengiva e remove. Então assim você vai remover essa sujeira, vai envolver a parte suja e vai utilizar uma parte limpa em outra região. Tchau, 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 tchau. Tá aí, né, para vocês algumas sugestões de como cuidar da higiene bucal, de como cuidar da higiene das suas mãos. Então continue mantendo esses hábitos de higiene com a alimentação, com o ambiente. A gente sabe que a nossa saúde está também que está diretamente ligada também aos hábitos de higiene que nós temos. Então a gente se cuida, cuida do outro, cuida das crianças, cuida dos idosos, mantenha a higiene na tua casa, mantenha a higiene no teu ambiente de trabalho, mantenha a higiene pessoal para garantir uma saúde melhor, tá bom? Por hoje eu me despeço de vocês e a gente se vê na próxima aula, com mais dicas, mais sugestões e muito mais coisas para vocês aprenderem. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.